Ela quer dar no meio da rua, quer ficar toda nua Aí o Diguinho mandou pra ela na mesma hora Toma sua vagabunda, toma sua vagabunda, toma sua vagabunda Toma vagabunda, eu puxo o seu cabelo segurando na sua nuca Toma vagabunda, toma sua vagabunda Toma vagabunda, toma sua vagabunda Toma vagabunda, toma sua vagabunda É no beco da favela que rola aquela aventura Se tu encontrar o DJ, vai achar o que tu procura Empurra, 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 que eu sou puxo Empurra, empurra, toma vagabunda Toma vagabunda, toma sua vagabunda Empurra, empurra, toma vagabunda, toma sua vagabunda Toma vagabunda, toma sua vagabunda DJ, DG, nós te amamos DJ, DG, eu te amo Ela quer dar no meio da rua, quer ficar toda nua Aí o Diguinho mandou pra ela na mesma hora Toma sua vagabunda, toma vagabunda, toma sua vagabunda Toma vagabunda, eu puxo seu cabelo segurando na sua nuca Toma vagabunda, toma sua vagabunda Toma vagabunda, toma sua vagabunda Toma vagabunda, toma sua vagabunda É no beco da favela que rola aquela aventura Se tu encontrar o DJ, vai achar o que tu procura Empurra, 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 empurra que eu sou puxo Empurra, empurra, toma vagabunda Toma vagabunda, toma sua vagabunda Toma vagabunda, toma sua vagabunda Empurra, empurra, empurra Toma vagabunda, toma sua vagabunda Toma vagabunda, toma sua vagabunda DJ, DG, nós te amamos DJ, DG, eu te amo Obrigado.